O 15 minutos de hoje começa com música, a música do Polo Norte. Como é que é a música do Polo Norte? Eu não sei, vamos descer um pouco, vamos chegar até onde? Aqui o Black Sea, na Turquia, a música turca. Alô, minha Turquia, tá começando mais o 15 Minutos, meu povo, alô, estrelinha, minha lã... Ah, Rakan Sucu, ah, Rakan Sucu. Você participa do 15 Minutos, manda um e-mail pra gente no marcelo.adnerroba.mtv.com.br. O e-mail está aqui na sua tela, e também nós temos um Twitter que está aqui na sua tela, e também temos o quê? Um endereço para cartas da MTV que está aqui na sua tela, agora tá tudo embolado, não dá mais pra você ler, tá um em cima do outro, e o diretor tem que fazer exatamente isso pra dar certo. Mano, The Bridge, sem a força de... Ah, I really love The Bridge. Exatamente, olha aí, galera. Igor Blatt mora em Cachoeiras de Macacu, essa cidade com uma rima tão simpática, meio caminho da Serra Friburguense. Gostaria que você cantasse um funk chinês, ah, peraí, funk chinês na voz de um cantor paraense. Um funk chinês na voz de um cantor paraense. Agora vai nascer, aqui no bar há um funk, aqui mistura bonita de se ver, Ilha de Marajó e China tem tudo a ver, lá eles gostam de xing-ling, 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 e a gente gosta de açaí por aqui. Xing-ling, xing-lang, xing-ling, 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 esse é o funk de Pequim lá com Belém. Xing-yang, xing-ling, xing-ling, esse é o funk mistura Pequim e Belém. Açaí do mal de Setong, todo mundo já tomou. Agora no momento, dá pra fazer tanto amor. E a muralhinha da China, abaixa devagar. E agora minha fé, a muralha eu vou pular. Agora pula na muralha, pula eu e pula tu. Só não desiste no caminho, que pode rasgar a sua moral, né? Imagina se você no meio do caminho desiste, a sua moral fica rara. Que coisa, a moral é um negócio muito sério, viu? Lucas Maniche de Alagoas. Oi, ele pergunta o seguinte. Ele é dentista, o Lucas Maniche, e pede aqui uma... Falando que o sorriso... Ah, Marcel, lá, de Quiabo, ainda chama de Quiabo. Sou dentista, queria que você homenageasse a minha profissão, homenageasse a minha profissão e... Gostaria que você comentasse a célebre frase que o sorriso é o cartão de visita. Vem cá, o cartão de visita tu escova duas vezes por dia, passa fio dental nele. O cartão de visita tu vai num cartãozista que raspa, ele passa flúor e descobra 300 reais por isso? Hã? O cartão de visita, alguém vai com a broca nele e faz... Dói em você? O cartão de visita, você tem que educar seus filhos desde pequenininhos, cuidar dele, fazer bocheias com aquele negócio? Não. Então não me confunda, por favor. Então não me venha dizer, não me venha com suas... com suas profanas loucuras, com suas afirmações baratas, com suas teorias estapafúrdias de que uma coisa é quando não é, quando a palavra engana. Ah, rapaz, o meu cartão de visita é o meu joelho, aqui ó, mostra aqui ó. E o meu cartão de visita é o meu joelho com a bundinha. Aqui, o meu joelho tem uma... Ah, que erótico. É uma proeminência aqui, ó. É a erotização total, uma massagem com isso aqui, uma loucura, nas costas, assim. Louco. Olha, põe cá, dentista, hein? Dentista é legal, hein? Ah, dentista é demais. Um beijo aí pra minhas amigas dentistas, a Carol e a Luana. Olha, dia 25 de outubro é dia do dentista. 25 de outubro. Então pra você que é dentista, feliz domingo retrasado. Aqui foi o 5 de outubro. Bom, o que o fantástico mundo da odontologia, vamos falar sobre ele. Agora, o dentista, ele começa em desvantagem, porque você nunca vê, tipo, um striptease. E agora, depois do policial e do bombeiro, o dentista! Com a broca e uns pelinhos. Oi, pessoal. Uh, deixa eu botar dois reais. Dois reais, não, tem que passar o cartão, o mínimo é cinquenta. Passa aqui, vá. Ninguém tem tesão no dentista. Ah, mas você dentista é só gatinha, hein? E dentista do centro? Aquele que fica do lado do compra e vende ouro. Porque ninguém nunca voltou pra contar como é que é. Aqueles caras que chegam lá e falam assim, o que que é? Vem o que? Dentista do centro? Ah, ok. Toma aqui a pedra, o barbante, joga teu dente pela janela, dois reais pela pedra. Cuidado, não mira em ninguém. Próximo! Pode ser assim, cara. Pedra amarrada. Clareamento, é um procedimento racista, hein? Para com isso. Toma lá daqui até uma ideia. O dente da frente é só alegria. E os dentes de trás, eles são a periferia. O dente da frente tá branco e contente. Mas lá atrás ninguém se lembra dos dentes. Dente de trás, dente de trás. Periferia não é lembrada jamais. Ninguém lê pra passar fio de nós. Dente de trás, pra nós está pior. Aqui as bactérias faz festa. Dente de trás, a sujeira é o que nos resta. Eu vou mastigar. Mas ninguém vai me limpar. E pra você que eu gosto de flujo. Deixa o resto da música com vocês, né? É o canino. Se o dente se chama canino, o que eu tô fazendo com ele na boca? Não era pra estar na boca num cachorro? O cachorro tem um dente chamado humano. E a gente trocou em algum momento da evolução histórica. O meu, tu dá o teu, tá? E a gente faz um acordo aí. Tu me cria na tua casa. Me dá aguinha no patinho com raçãozinha. Beleza, eu te lambo. Tu não reclama mais. Vamos trocar o dente. Tu morde e eu me civilizo. Ah, rapaz, chama o VT aí, vai. Chama o VT aí, vai. Tá bom. Quantos dentes você tem na boca? Quantos dentes eu tenho? Pior que eu não faço a mínima ideia. Menos um que eu já quebrei, tem um falso. Salvo engano, 36. Caramba, menos quatro que eu tirei quatro cirzes. A gente divide a boca em quatro em mercadas. Dois, quatro, seis, oito, dez. Acho que é por aí, não é? Trinta e dois, menos cinco, vinte e sete. O que faço com esses números? Quantos dentes eu tenho? São trinta e dois dentes. Estão todos aqui dentro da boca. Doze, acho que uns vinte e quatro dentes. Todo mundo tem a mesma quantidade de dentes. Trinta e dois, trinta e dois. Ó, sem esquecer, né? Rapaz, vamos fazer uma gracinha agora, vai. Vamos fazer uma gracinha. Antes do intervalo, tem que fazer uma gracinha. Vamos fazer uma gracinha, vamos fazer uma gracinha. Como é que é uma gracinha? Toca uma música gracinha aí pra gente, vai. Esquecemos do siso, que não serve pra nada. Esquecemos do siso da rapaziada. É o atêndice da boca, todo mundo quer tirar. Igual ao Kiko, uma semana tu vai ficar.